E aí minha rapaziadinha, gravei um vídeo muito do bolado, tava em live na buia né, aí resolvi gravar, encontrei uma menina no aleatório e ela viu eu jogando, se impressionou com essa habilidade mano, do pai, o pai é massa né, fazer o que mano, peguei a 12 ó, só balba ousada na cara e amassei a cara dos inimigos, veja esse vídeo aí, tá muito engraçado rapaziada, ele tá muito engraçado E tá muito satisfatório né, porque foi só tirão brabo rapaziada, espero que vocês curtam aí, se inscreve no canal mano, deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza, ativa o sino de notificação e comenta o que você achou, beleza, que eu vou tá lendo os comentários aí e vou tá dando um coraçãozinho bolado pra vocês, beleza, beijão rapaziada, é nóis e fica com o vídeo aí meu cria Bora pegar aqui ó, nóis pega essas casas aqui, nóis flanqueia, vai lá pra central lá, tá ligado, e amarra os caras de lá Ih, tem dois caras ali, tá ligado, vou pôr o periquito, na moral Ah, dois safados já pegou a casa ali ó Sim Não, relaxa, relaxa, vai tá tudo certo, eles vão querer ruxar e não, nós vai matar eles Eu tô de titã blindado, pô, pode ficar tranquilo, titã blindado aqui, é a lenda Cachou a arma aí? Sim, sim Também Beleza, eu não vou ruxar não, deixa ele aqui, eles vão querer ruxar, eles são safados, eles vão querer ruxar Se eles vinha por, se eles ruxarem você pela frente, cê me fala, que eu tô olhando as costas aqui Tão aqui na casa aqui, querendo que eu dou a cara Ó, pulou, vai ruxar aqui comigo, pulou a casa, tá de fora, tá no molde Boa Erroubei um Boa, eu tô ruxando então Nossa, velho, esse CR7 é muito bugado, eu dei mil Mil de dano no cara Vai tá comigo Boa O tanto de capa que eu dei nesse cara Aí, ó, mas deu bom, conseguimos ainda ganhar Bora subir agora lá pra lá, matar o malucão Bora, bora Eu já tô furo Tá meio aqui Parece que ninguém caiu aqui, ué Não, caiu, caiu, caiu Eu teatro aqui já Você não teatro? Aham Tá Então tem colete capa? Tô, colete dois, capa dois Opa, aqui então Tofu trex E aí, é só eu dar uma pesquisada aqui Pois é Tá aqui, tá aqui Derrubei um Cadê o outro? Toquei comigo aqui Na minha frente aqui Botou, ativou o Cristiano Tá aqui Não tem o que fazer não, já morreu Peguei a Brasília agora, né? Uhum Vou puxar com todas as forças Bora Bora Será que nós vamos dar um boiazinho com essa roupinha feia aqui, tropinha? Essa roupinha aqui Calma, o cara é muito grande Existe o Tintã Col... Oxe, apertei uma vez só O Tintã Colossal aqui é muito grande, minha tropa Deixa eu ver qual que é essa roupa aí É do movimento, né? É, o Tintã Colossal, pô Aquele grandão O outro é mais amagre, né não, tropinha? Esse aqui é como? Grandão? Parece que nós tá com aquela roupa gigante Se eu pô lá em... Na minha frente aqui, ó Na minha frente aqui Musquei, musquei, musquei Eu fui atirar agachada Não Finalmente não Matei ele Eu atirei agachada igual retardada Caralho, grudou no carachão Ué, ué, que loucura, tropinha Ué, 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 meu Deus Que loucura Eu fui atirar no cara agachada Ele deveu só um tapa Só arro na cara, filha Ele esperou até atirar, filha O cara é só um malandrinho Chegou outro aqui Falando assim, acho que ele tá Eu tô vendo coisa Meu fone tá no máximo aqui, eu não ouvi não Não ouvi não? Então eu tô vendo coisa, tropinha Deixa eu dar uma rodada aqui Agora vai ser boiá, tropinha Eu quero dar um boiázinho, pô Caralho, essa roupa é muito grande É, pô, olha isso Tamanho do peitoral do cara É doido, todo largo Porra, esse cara aqui Todo larga, tropinha Tá, agora eu tô de Boronha 3 Acho que vai ficar melhor Pra dar umas capinhas Tem uns caras pra ir Aí Que isso? Lá embaixo Eu nem aí Mas assim o cara não morreu com dois tiros Ele veio de bocão, tropinha Tu sempre foi o remolador? Aham Consegui jogar no remolador no celular, não Eu jogava desde pequeno no computador Porque o canal tinha o canal de CS primeiro, tá ligado? Aí eu vim pro faro depois Aí eu não tinha como jogar no celular Ainda mais que no celular eu sou uma peste de um ruim É, ué Ai, meu celular, meu Deus É, não é fácil não Eu tô meia errante de rude Porque tem poucos dias que eu tô Não, tem poucos dias que eu voltei Que eu troquei de celular, né? Eu jogava no A51 do Samsung Não é ruim, porém É diferente, é diferente É, muda, né? Vai, vai, vai Que doideira Suas costas, suas costas Dá devagarzinho que os caras vão ficar em choque Caralho, não morreu, não? Eu, hein? Tu viu? Essa 12 aqui tá fraca, hein? Essa 12 também é muito roubada, na moral Ela tá é fraca Quatro tiros pra matar o cara com ela Não, mas, meu Deus Aqueles dois, primeiro tiro que cê deu naquela mulherzinha que vinha de um locão Não contou, não Contou não, né? Não Aí, tipo... Tipo, o tiro saiu, mas não... Acho que foi por causa do CR7, deve ter bugado É... A gente, o CR7 é muito bugado Só pode ser isso É, mas aí tu saiu da... Tu saiu da guilda, foi? Da KOF? Flamengo? Flamengo, aham Não, pô Eu tô no Flamengo Só que não criaram a guilda ainda não Entrei esses dias Ahn... Os caras tão todos enrolados Nunca vi Aí falou que vão criar uma guilda lá Tu era da KOF, né? Aham Aí o cara falou Que ia pegar uma guilda que já tem muita honra Pra botar... Trocar o nome e botar Flamengo Aí tô esperando lá, né? Quando ele falar que foi Vai Se não vai, foi Guilda essa mesmo Olha lá o maluco lá Só capa Aí, essa arma aqui não tem... Tem mira não Vou chegar mais perto Eu já fui da KOF também Minha primeira guilda do competitivo foi a KOF A KOF é braba Depois da KOF foi a BOP A KOF é muito boa E depois da BOP foi a God Ó o pezinho dele ali, ó Ó Ó, o maluco é brabo É... Já foi Ei, trapinho Agora vai dar bom essa aqui, hein? Estouraram o drone Os caras lá do Taylor É... Vamos por baixo aqui pra pegar eles Tem que pegar mais balas Senão eu tô lascado Ó, ele me viu aqui? Viu Eles tão levando Descípio É Que, não contou, não? Contou Cara, pra parar minha kill, mané Tem dois caponeiros de 150 118, 100 e... Não sei quanto Me mata no lugar, rapaz Pô, mano Só peito Só desgrama Essa arma de longe Olha só Cauta Ah, cagou Ah, caiu Cairu, que merda Você vai pôr esse aqui, foi? Uhum O cara tá de Alp lá Morreu Faleceu Melhor que você veja o cara da Alp, né? É isso É, trope Eu de 12 é o capeta Você joga com arma de SMG ou não? Jogo Eu nem jogo de 12, cara Você, como é que eu tô matando pra caralho? Só merda de 12 Jesus Boa 20 aqui, eu mais o Booyah É isso É isso Tá zicando, pô Tu tá zicando, cara Tá zicando, tropinha Vai dar ruim Falei lá Desceu Desceu Porra, é essa? Foi descendo direto Melhor Caralho, quase que eu Quase que eu molde Ê, tropa Foi que foi, hein? Olha isso Ô, Bia É Bia, né? Isso Bia, eu vou gemar na conta dos caras aqui, beleza? E quando eu dou booyah Eu dou uma gemada na conta dos caras Tamo junto, hein, Bia É nóis Caralho, tropinha Aí, tive que... Pô, tive que como? Caraca, que que foi isso? Foi doideira, mano Eu matei 20 Tem neurose Nem perguntou se ia soltar Tu tava querendo, Sonic? Foi mal, pô? Ela deve tá vendo a live aí, Sonic Fica aí, ó Fala, pergunta aí se ela tá aí, ó Foi mal, Sonic Tchau, tchau